Gravando Olá, boa tarde. Meu nome é Luciano Wolkes Eu sou quadrilhista, cineasta E eu tô aqui na primeira exposição Na primeira exposição Então a gente vem aqui trazer algumas coisas Aí dois atores, que é da série Superting e Avelha Gael Que interpretam Superting e Avelha Gael Estão presentes E aí tem algumas coisas interessantes aqui A primeira coisa foi esse almanac Onde aparece uma página de cada um dos artistas que estão aqui E é bem bacana isso Porque é um evento muito legal Feito na Biblioteca Pública do Estado E você vê que tem toda uma arquitetura Todo um valor histórico Então isso é interessante Porque tem uma certa valorização Dos quadrinhos superiores Então as pessoas A gente vai andando um pouquinho agora A gente vai andando um pouquinho aqui E isso daí era pra sair com um coletante E isso daí era pra sair com um coletante E isso daí Todos os trabalhos, todos os artistas E aí 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 Tem o Guilherme ali também Tem algumas oficinas Vou mostrar algumas outras coisas também Gibiteca. Aqui estão sendo realizadas as oficinas. Eu vou dar até uma olhada aqui nas oficinas que estão sendo realizadas aqui. Deixa eu pegar aqui na programação. Na programação. Hoje é sábado, dia 14, então às 14h30, mais de 50 anos de Morgaúcho com Santiago e Vinícius Rodrigues. Às 14h15, a trajetória de Batman em seus 80 anos com Vinícius, Clayton, Clayton Silva, Christian Farias e Gabriel Ludwig. E às 16h, contra o machismo e a homofobia, uns quadrinhos com Cris Camargo e a mediação vai ser o Guilherme Esmer. Às vezes eu erro aqui as palavras, então tem muitos artistas fazendo a exposição e eu vou falar o nome de cada um deles aqui, dos expositores. Os expositores aqui são o Grafar, o Alexandre Oliveira, Gabriel Renner, Thiago Krenning, Carlos Geniski, Guilherme Esmer, que é o idealizador, Lobo, Adri A., Cris Camargo, Eduardo Ribas, Alexandre de Nadal, Ed Carvalho, Gabdoques, Felipe Xavier, Raníbal, Érico Noronha, Josia Silveira, Jefferson Turinidade, Luciano Mouks, Douglas Garcia, Márcio Rui, Cabeira, entre linhas Kelvin Araújo, Portal de Determinamento Matheus e Parriere, Coletivo Alvoradense de Padrinhos, Coletivo de Laboratório de Padrinhos, Associação Artística e Cultural da Periferia, Associação Gaúcha dos Filhos de Amadores e Associação Gaúcha das Produtoras Culturais, que são os pontos de cultura da ação periférica e o ponto de cultura do projeto da periferia, junto da nossa exposição dos super-heróis, que é a do Supertinger. Então, às vezes os sobrenomes são bem difíceis de a gente acabar pronunciando aqui, mas é um evento muito importante. É a primeira exposição, é a primeira exposição de quadrinhos, não necessariamente quadrinhos de super-heróis, eu acho que talvez o único que trabalha com quadrinhos de super-heróis aqui sou eu, entendeu? Mas quadrinhos é o conjunto todo, entendeu? Então é muito legal, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para colocar aí no meu canal. E é isso aí, dá um joinha e curte nosso canal aí, e vai ter mais imagens ainda das nossas atividades. Não termina ainda, vamos seguindo de novo, que eu vou mostrar da nossa exposição lá, o que é cada coisa. E eu vou mostrar da nossa exposição lá, o que é cada coisa que eu estou fazendo. Então, aqui é a parte onde tem a nossa exposição de quadrinhos, é legal que os atores vieram, né, prestigiar. Bem interessante, porque aí cria uma transversalidade, né, do teatro, do cinema, das artes visuais. E aí tem os quadrinhos, né, são os quadrinhos aqui dos super-heróis, né, aqui da Veleguel, dos super-chingas, da Veleguel, além dos quadrinhos do MGP, aí tem a revistinha, tem a revistinha. O pessoal está conversando lá, acho que a gente está atrapalhando, vamos esperar a gente falar, a gente está entrevistando. Mas é uma coisa bem importante isso, é uma coisa bem, bem importante isso, da valorização dos quadrinhos, dos quadrinhos. E eu lembro que o Guilherme já tinha pensado nessa ideia, pensado nessa ideia de fazer essa exposição aqui. E aí, agora, isso está acontecendo, isso tem que ser mostrado, isso é um grande aumento que está acontecendo. E vamos mostrar aqui o trabalho dos quadrinhos aqui na Avenida. É bem complexo o meu trabalho, o meu primeiro herói daqueles, o meu filho ali é o subjetivo. O meu filho ali é o seu personagem, o meu filho ali é o seu personagem, o meu filho ali é o seu personagem. E daí eu trabalho mais sem muitos produtos do console, como o seu público, 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 o seu público. Aí tem o longas, e aí dentro dessa, meio o game, aí dentro dessa coisa do game, você vai dar um ótimo episódio, mas é todo mundo que você pegava. Se a gente pegar os super-heróis do game, ele é mais de menos um conteúdo do que um quadrinhos. E aí dentro dessa construção toda ali, foi criando-se outras coisas, por exemplo, o Super Tinga ali tem um monumento. Ele tem aquela lá, a ruína de Canela também, ela tem um monumento lá. E todos eles ali são monumentos, ali tem Alvorada, ali quem tem Alvorada conhece, não tem como isso ali. Então eles acabaram estourando monumentos públicos e acabaram saindo do Rio Grande do Sul e saindo pra fora, porque o Super Tinga, ele criou um outro herói que tem um monumento na arte. Então ele tem um filme chamado Super Tinga, herói de dois continentes, ele tá em cinquenta países onde o Super Tinga, ele é considerado um dos super-heróis dele, um dos quatro heróis dentro do mundo. Não é a nossa que ficar, por isso que ele foi distribuído pelo mundo todo, e lá ele também tem uma estátua, ele criou um herói. Então ele vai acabando criando outras coisas, por isso que os eventos, geralmente de quadrinho, o que me prende é a criação dos heróis estátua no momento, coisas desse tipo. As coisas derivadas disso não é onde a gente ganha dinheiro, mas eu participo dos eventos, mas eu participo mais dos outros eventos. Como é que tem um filme? Só me fala um pouquinho também, como é que impactou na comunidade ali na Missúvia, falou que tem um monumento, o pessoal também tem acesso do acente ao teu trabalho lá? Eu como? Se tu for olhar no YouTube, eu tenho um canal lá com 11 mil pessoas lá, que é só colocando um pouco da minha vida, a gente vai decidir, a gente morre, e ali coloca toda a minha vida. Como eu comecei, como eu fui isso pra ti, como foi andando, como foi indo. A relação, eu moro na comunidade, na minha casa, tem um monte de estátuas, antes delas saírem dali, e pra qualquer lugar do mundo, elas são feitas da minha casa. Então eu cresci, ela dá inspiração. Sim, eu cresci ali, então, o que acontece? Eu tenho 48 anos, estamos com 15 anos, então eu já peguei toda uma geração, todo mundo em Paris. E isso é a construção dos super-heróis, porque hoje, se a gente tem super-heróis, dá graças aos artistas lá, na época de ouro, começaram os avós, a vovó. Tanto é que hoje, o que é que tu dá de presente? Na Homem-Aranha, que vai passando geração, então assim, qual a minha relação, por exemplo, é o Homem-Aranha Superditor. Eu moro no bairro, ele tem um monumento, cobre muito o bairro, ele tem uma praça, ele tem muita coisa. Num bairro onde, realmente, não tem nada de cultura, entendeu? E as pessoas absorveram aquele monumento. E aí, a gente vê os estátuas. O que eu acho, sinceramente, eu acho, claro, bom do mercado de trabalho, cada um tem que montar a sua estratégia. Entender e sorvete. Então, eu penso assim, é que o que é bom, porque o que acontece, tem mercado americano, mas eles ajudam todo o mercado, e eles trabalham com coisas grandes. E quem está convencendo é como o mercado, porque tem um público que, porque só, porque os quadrinhos norte-americanos, eles criaram um público novo, e aí, como atua nacional, porque eles não são nacionais. Apesar de eles terem que se terem negócios nacionais, mas eles nem divulgam. Então, se a pessoa, quando a gente se souber jogar, fazer um marketing dele, compensar o personagem dele, eu tenho no mercado. Tem um mercado de padrinhos, tem, tem, fala a palavra, se você não for mais estratégia, mesmo que tu pegue, por exemplo, o Dome Aranha. Não entrando em competição, olha, é o Dome Aranha, mas a obra, a gente fala, tem, o que tu consegue? O meu público é o mesmo público do Dome Aranha. É o mesmo público do Dome Aranha, entendeu? Então, se a gente não criar um conflito, nenhuma competição, e saber o nosso nicho, é um mercado muito bom, e é um mercado que até não é muito concorrido com o Dome Aranha. Praticamente, tem poucos espíritas que se adenturam em Anzalha. O pessoal tem medo, não sabe qual é a base, enfim. Nem com os super-heróis. Enquanto, como ele está falando na descrição, se a gente não fosse destruído com os super-heróis, mas ele está em 50, mas a estrutura é nele, principalmente, porque assim, se eu tiveram, possivelmente, eles ficam canalizados no mundo. É uma arte, eles ficam. Porque, na verdade, os produtores... Olha, não, não tinha visto um super-herói, mas não fosse... Nossa! Vamos! Então, isso quer dizer que existe uma metade. O homem é velho. Ele é velho. Vem pra cabelo, filhado, cabelo, corte. Ah, é. Um quadrinho que, pra ideia, não, isso existe no Brasil. Muitos comunistas que já fazem super-heróis, que já atraem também. Só que eles ficaram meio alterados, assim, assim, com o grupo de amigos, e não tocando muitos, sei lá, mas, até com a gente, assim, que, às vezes, não tão feliz, assim, comigo e eu também segui esse grupo. Só que eu acabei tendo o reconhecimento. Então, o passado, também, isso não vê se ele não existe. E aí, um foi a primeira, não foi a primeira, mas, o que é que a gente vai se apoiar, e ficando, se a gente vai filmar, e essa série de TV, sabe, como se ele faz? Superchim e Velhaqueirão, e todas essas TVs do mundo. E o Brasil e a América Latina, imagina, super-heróis que não é... Exato! Não é... Unir no mercado, norte-americano. Então, existe um mercado. Existe um mercado. A internet é um mecanismo muito. Não tem que ser. 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 Um, dois, três, gravando. Então... Meu nome é Luciano Ouz, eu sou padronista, eu sou asma. Então assim, ó... Então... Tem os quadros, né, de suquetinha, abelha girl, dos personagens Tem as camisetas, tem os quadrinhos, tem os bichinhos, tem a alufadinha Tem bastante coisa dos super-heróis Então, assim, fazendo a apresentação, Siquel Quatro ases, super-herói de Alvorada e do continente da Oceania, que é a Austrália, lá, a Oceania A abelha girl é a heroína de Balneário Pinhal, América e Ásia O super-tinga é o herói da Restinga, aqui, Porto Alegre Herói porto-alegrense, herói do continente americano e continente africano A pompom é a heroína que tem monumento lá em Canela, heroína da América E heroína protetora do continente da Europa E o Fura é o herói da cidade de Gramado América também, né E representante do continente da Antártida Então, assim, na verdade, o conjunto desses heróis são chamados Monumental Super Ou Super-heróis Monumentais Então, eles são heróis que representam dois continentes Eles representam a América, né, América do Sul, né Que eles nasceram aqui, tem monumentos aqui na cidade E depois, pra outras cidades E aí, da onde que surgiu? Surgiu... e o Super-tinga, por exemplo, já tem um filme Então, vai ter um filme de cada um deles Então, Super-tinga, herói de dois continentes Ele contando a história dele aqui E das aventuras dele na África E aí, assim, vai ter cada um ácido gigantesco, né Então, a Velha Guel vai estar em vários países também E aí, a gente vai fazendo essa construção toda E o que é interessante agora é que os atores, né Dele estarem prestigiando aqui Dele falarem um pouco Um pouco deles O que que eles estão achando do evento? Boa tarde, pessoal Nós continuamos o evento Na biblioteca Ovo pelo escritado Da cidade de Porto Avelha aqui A cidade onde o Super-tinga Ele é herói Oriundo da periferia da Restinga E dentro de todos esses eventos É um momento diferenciado Porque ele está sempre Exercendo sua função nas praças Levando alegria para as crianças E hoje ele está aqui Uma coisa mais tranquila, né Expondo o trabalho de revista Padres feitos pelo mentor De todo esse trabalho aqui De ser mocos Então, aí estou aqui no momento mais Mais calmo Mais light E está muito bacana É poder expor isso aí O pessoal conhecendo O pessoal público Conhece um pouco a nossa história De nossos personagens, heróis Do Goera Negro Do Brasil e da África E correndo tão fora Porque os Estados Unidos Temos aqui a minha escudeira Milaguer E aí deixo pra lá Eu sou a filha escudeira do Tingle Estou aqui como meu chefe Estou aqui divulgando as revistinhas Super Tingle Olha eu aqui atrás A Milaguer E eu estou adorando esse evento Está muito legal Estou me divertindo com isso E hoje eu estou mais calmo Estou nem dançando Hoje eu estou assim Só conversando Hoje é folga do Super Tingle Hoje não tem dancinha Mas tem as revistinhas Super Tingle em Paris A Milaguer em Paris Quatro Ases Estão aí E qual é a... Vou fazer uma pergunta aqui Qual é a sensação De ser uma super heroína É muito legal Acho muito poderosa Sabe Mas também é muito legal Você defender uma cidade E ser E sempre ali para as crianças Eu fico muito feliz Quando eu vou em Balneário Porque as crianças me perseguem lá Com muita alegria Sabe Porque eu sou a estátua de Balneário Pinhal Sou a arquitetura de Balneário Pinhal E é inigualável Eu não sei se é caco Como é bom ser uma super heroína E também A Abelha Gael É a heroína Infelizmente da Ásia Então não dá para fazer spoiler aqui Mas Assim como teve o Super Tingle Herói de Doce Bratilmente Como foi o Super Tingle O filme Vai ter o filme da Abelha Gael A heroína do Brasil E vai estar lá Ela também tem monumentos Em outras cidades também E aí agora tem a exposição Em todas as artes que eu tinha falado Em São Paulo E é bem interessante Os atores estarem aqui Tipo no evento, na exposição E elas interpretam o personagem Há muito tempo E é uma sensação Eu acredito que para ela deve ser interessante Porque faz parte da história Então é uma intervenção da ficção na realidade Agora a Abelha Gael Agora está ficando mais velhinha É mais isso que está acontecendo E não é para o expectantinho Agora o que eu vi É um filme que tem acontecido Aliás, um filme que tem acontecido É um filme que tem que fazer A gente começar a gravar A gente vai ficar muito legal A gente vai ficar tudo de mim A gente vai ficar melhor ainda A gente vai ficar muito legal Ah, legal E aí o Supertinger Ele foi escolhido como os quatro super-heróis mais importantes do mundo Então é negro do mundo Então assim, ó Nós temos uma oportunidade Tem que ter um Supertinger nos dois continentes E aí tem aí Um artes, cinco festivais E seria interessante que ele pudesse falar Um minutinho Da África Como é que foi a África Agora ele está aqui no Brasil A gente tem saudade da África E como é que nas próximas habitantes Que nós retornaremos para a África Amigos da África Amigos do Brasil O Supertinger Ele teve um papel muito importante De representar um herói que sai do Brasil E transportar a alegria do personagem Para um povo africano Que é um povo que sofre malezas Bem históricas Desde a pré-histórica Mas assim O momento que ele foi para lá Acho que foi bem requisitado Bem vindo Bem tranquilo E bem caloroso Até porque é um personagem que é diferenciado de todos Assim que ele não é um close play É um personagem de origem De raiz Então o Supertinger Eu vestindo esse personagem Tenho um grande orgulho Porque ele tem uma trajetória Que é das revistas E dali se transporta para o mundo surreal Agora Do烏 É um actor podendo Entender Vamos planificar Nós Ordem Uma Sandra Mora A pla